Havendo um nome legal e sobre a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. A presidência convida o nobre deputado Daniel Liberon para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Sr. Presidente, a ata reflete com a exatidão ocorrida da 28ª sessão ordinária, que, iniciada às 14 horas, foi encerrada às 16 horas e 40 minutos. Lida, e aprovada a ata, passe seu expediente inicial. O primeiro orador inscrito é o nobre deputado Atila Nune, que dispõe de 10 minutos. Só vem abrir, nós estamos tendo reunião de lida. Esse é, e se pode também. Será que o Luiz Paulo deixa falar na frente dele? O Luiz Paulo está na reunião lá de lida. Está na reunião de lida, mas está presente aqui no meu coração. É assim que se trata o reino. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente Valda Seasa, eu estava hoje, peguei aqui uns dados estatísticos que me surpreenderam. O IBGE revelou os números do Brasil e as nossas amigas da combativa taquigrafia. Sabe quantos brasileiros nós temos no Brasil? 203. Estavam falando de 215, só tem 203. E desses 203, IBGE, eu estou reproduzindo o IBGE. Não é opinião política, não. Sabe quantos recebem o Bolsa Família? 56 milhões. Dos 203, 56 milhões recebem o Bolsa Família. Um quarto, não é? 39 milhões são aposentados ou pensionistas. 10 milhões nem estudam e nem trabalham. 43 milhões trabalham com carteira assinada. 39 milhões trabalham como informais. Ambulantes, camelô, essas coisas. 14 milhões são MEI. Quase 3 milhões são invisíveis, não têm documentos. E 6 milhões têm CNPJ. Honestamente, com esses números, vocês acham que o Brasil pode dar certo? Impossível. Absolutamente impossível. E não é, não estou culpando o governo atual, nem o anterior. Isso vai se arrastando anos e anos e anos e a gente tem uma situação que metade da população brasileira, em tese, depende da outra metade. Nem é a outra metade, porque, na realidade, é menos da outra metade. Haja vista o número de informais que não recolhem impostos. Muito pelo contrário. Lá no futuro, vão recorrer o INSS sem terem contribuído ao INSS e o governo vai chegar junto. Vai ter que chegar junto. Não pode ter um monte de pessoas morrendo pelo meio da rua, de ambulantes que não recolheram coisa alguma. E eu sempre falei, eu não sei se já me referi aqui, que os exemplos são fundamentais. Como os pais e as mães servem de exemplo, o que eles fazem servem de exemplo para os filhos. O governo é a mesma coisa. Se você tem os seus dirigentes agindo de forma absolutamente irresponsável com os gastos, você vai copiando o seu presidente, o seu governador, o seu prefeito. Você copia. Se ele pode, por que eu não posso? Se ele pode ficar numa suíte que custa 10 mil reais por noite, por que eu não posso ficar também, quando eu viajar pela minha repartição, também ficar num hotel caro, alugar um carro mais caro, comer num restaurante mais caro, já que eu vou ser reembolsado? Por que não? Se o meu presidente faz isso, se o meu governador faz isso, se o meu prefeito faz isso. E eu estava observando, porque as notícias chegam, e eu conversei com um grupo de funcionários do Banco de Carreira do Banco do Brasil, e a presidente atual do Banco do Brasil, ela mostra que, em matéria de dinheiro, todos os diferentes são iguais. Vou explicar. O nome da presidente do Banco do Brasil é Tarsiana Medeiros. Ela é afiliada política da primeira-dama, dona Zanja. E ela quer aumentar o seu salário em 57%. Quer dizer, vai pular para R$ 117 mil por mês. E ela é orgulhosa da sua diversidade, porque ela faz questão de reafirmar que é negra, homossexual. Até aí, nada a ver. Mas ela está provando que, na hora da xepa do dinheiro público, todo mundo é igualzinho. É que eu estou com os números aqui. Mas ela não ganha, ou vai ganhar R$ 117 mil mensagem. A presidente do Banco do Brasil recebe mais R$ 125 mil por mês para participar de reuniões mensais dos conselhos da Votorantim. Ali ela ganha R$ 50 mil por uma reunião. da Brasil Preve, R$ 35 mil por uma reunião, um comparecimento, como conselheira, e de uma tal de Elopar, onde ela ganha mais R$ 40 mil. Então, se ela pular para R$ 117 mil, ela vai ter uma remuneração total mensal de R$ 242 mil 470. Nada mal para uma presidente do Banco do Brasil. Nada mal. Mas acontece que o Banco do Brasil também paga a remuneração variável, que é a participação dos lucros, como a Petrobras e outras estatais. Os executivos recebem isso. E, sob a gestão da dona Tarsiana, o Banco aumentou de 12 para 13 o número de remunerações. E o valor varia, dependendo das metas. Se dobrar a meta, como dizia a saudosa Dilma, no seu idioma, o de um mês, se dobrar a meta, a gente aumenta a meta. E, portanto, ela vai poder ganhar 13 salários e 13 remunerações variáveis, mensais, totalizando 26 salários. Não há como negar o empoderamento da presidente do Banco do Brasil. Essa está empoderada. O número disso eu nem sei mais quanto vai bater, mas, com a participação dos lucros, deve bater um número bem significativo. Eu, ontem e hoje, eu acompanhei com muita atenção o discurso... Discurso? Quer dizer, virou discurso. O presidente da República convoca uma coletiva à imprensa, chama os jornalistas todos, e a SECOM, que é dirigida pelo Paulo Pimenta, o ministro da SECOM. O Paulo Pimenta é aquele que, na lista de propinas da Odebrecht, chama Montanha. Ele tinha esse codinome, a Salcunha, Montanha. E o ministro Paulo Pimenta escolhe uma meia dúzia de veículos que poderiam fazer perguntas ao presidente Lula. Poucos puderam fazer perguntas. E Lula, fugindo daquela coletiva tradicional em que os presidentes da República, em qualquer lugar do mundo, fazem, que é num púlpito ou sentado, atendendo às perguntas, o Lula resolveu fazer um pequeno comício para os jornalistas. Andava para um lado, andava para o outro, aquele jeito, que era sucesso em 2003, e que é... Não, ele foi eleito em 2003. E ele andava para um lado, andava para o outro, e ele continuava fazendo isso. Em 2004, 2005, 2006, 2007, era um sucesso na época, mas na época não tinha Instagram, não tinha Facebook, não tinha nada disso. Não tinha Twitter. O que tinha era, mal e porcamente, um tal de Orkut. Bom, hoje as redes sociais não deixam escapar coisa alguma. E, nesse discurso e tal, para cá, para lá, eis que o Montanha, digo, o ministro Paulo Pimenta, da SECOM, que é o homem que tem o saco de milho debaixo aqui do braço, com verbas, até o último levantamento de quase meio bi, para distribuir com as emissoras de televisão, os jornais, com a mídia, eis que ele resolve fazer uso da palavra. e diz o seguinte, senhores jornalistas, eu quero manifestar aqui um protesto, porque ontem, quando o presidente anunciou medidas da micro e média empresas, os senhores destacaram o puxão de orelhas que ele teria dado no vice-presidente Alckmin, no ministro Wellington, em fulano e Beltrano. Aquilo foi uma brincadeirinha. Aquilo não foi uma coisa... E dando bronca. É que eu não posso utilizar a palavra certa, que seria definida no popular, mas dando uma bronca nos jornalistas. Quer dizer, dizendo para os jornalistas o que eles deveriam perguntar ou não perguntar. Eu me surpreendi, não com a atitude agressiva do ministro das Comunicações para os jornalistas. O que eu me surpreendi foi nenhum jornalista se levantar e ir embora. porque um jornalista veterano da velha aguada se levantaria e dizer, ministro, eu não vou continuar aqui porque eu não aceito ser pautado do que eu vou escrever ou vou falar no meu veículo. E viraria as costas e ir embora. Não. Todos ficaram sentadinhos, comendo seu pãozinho, com mortadela, com queijinho, suquinho de laranja, café, leite, e nada foi feito. Ouviram aquelas baboseiras que são recorrentes do Lula dizendo o seguinte, que a greve era uma coisa natural. Ele mesmo, quando nasceu, já nasceu de uma greve. Não, 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 me pergunte o que é nascer no movimento grevista. Não sei. Mas o Brasil hoje tem dez categorias vitais paralisadas. Uma delas é o IBAMA. E aí você vai dizer, mas o IBAMA é negócio de passarinho. Não, 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 não. Existe uma penca, dezenas de empresas que estão esperando autorizações ambientais para começarem a funcionar. E o IBAMA já está há três meses em greve por melhores salários, e aí eu não entro no mérito, e ninguém negocia com o IBAMA. Você tem, outro dia a Firjan se referiu a isso, a Fiesp, São Paulo, você tem mercadorias, você tem uma série de exportações paradas por causa das greves. Aliás, outro dia eu caí para trás, o Pedro II em greve? O colégio Pedro II em greve? Teu filho estuda lá, não é? Sim. Mas não custa nada recordar. É legítimo, pedir aumento salarial, é legítimo. Mas não custa nada recordar que o Pedro II foi a última repartição federal a voltar a funcionar naquele período pós-Covid, que a Covid já tinha ido embora, já tinha voltado lá para a China. E o Pedro II, à época, não queria voltar, porque ia colocar em risco os funcionários, não sei o quê e tal. E muito a contragosto, o Pedro II voltou a funcionar. E agora entrou em greve. E eu não sabia, estava há dois meses, Marcelo, é isso? E ninguém negocia. Ninguém negocia com os auditores fiscais. Nós já temos dez grandes categorias paralisadas. As universidades federais estão em greve. e ninguém negocia. E o governo? E o seu presidente diz que, não, isso é natural. Deixa correr frouxo. Que como é correr frouxo? A nossa dívida pública cresceu agora mais um trilhão. Fomos para oito trilhões e trezentos bilhões de dívida pública. E tudo bem? Nesse ínterim, um empresário da FS Security, que é uma empresa de tecnologia, promove um seminário em Londres, oferecendo, convidando e oferecendo uma mordomia adorável. todos ficarão hospedados no Hotel Península, luxuoso Península, em Londres. A diária é de mil e trezentas libras, algo em torno de oito mil e trezentos reais por dia. E lá estarão Toffoli, Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, os ministros do Lula, por que não o Pacheco e o Lira, e não adianta olharem com inveja, porque eu presumo que uma diária de oito mil e trezentos reais deve ter um senhor café da manhã. Ah, sim, o tema, primeiro fórum jurídico de ideias. Hã? Este é o nosso Brasil de hoje. Todo mundo batendo cabeça com todo mundo, os estados quebrando, o estado do Rio de Janeiro é uma questão de dias, segundo o nosso Luiz Paulo, repete a exaustão, uma questão de dias, de meses, vamos lá, quebrar. O país desgovernado, a segurança pública sem qualquer comando, quem mora em Vila Isabel pode responder hoje o que estava acontecendo no Morro dos Macacos, por exemplo, que não pôde nem sair de casa. O Brasil, nivelado nos países de oitava categoria, abrindo guerra contra países que deveriam ser nossos aliados. nesse ínterim, a Câmara dos Representantes nos Estados Unidos, que é o Congresso Nacional de lá, abrindo investigações sobre o escândalo do Twitter, onde cerca de 150 contas foram bloqueadas sem qualquer explicação. Liberdade de expressão? Criticar urna eletrônica? Eu duvido cada um aqui começar a criticar as urnas eletrônicas. Podem parar num inquérito desses de fake news. Fake news. Já pararam para analisar isso? Que chamam também de desinformação. Aliás, eles criaram agora, foi o Tribunal Superior Eleitoral? Eu acho que foi. Criaram o Centro CIED, né? Ah, sim. Centro de Integração de Enfrentamento à Desinformação e não sei o que da democracia. O nome é meio complicado. E colocaram um A acraseado aí que não existe. Seria Centro Integrado de Enfrentamento da Desinformação. E não A acraseado à informação. E não corrigem, nós estamos falando do Supremo Tribunal, das Cortes Superiores. De um lado, nós vemos as manifestações bolsonaristas, muita gente na rua, multidão para cá, multidão para lá, em São Paulo. Do outro lado, a gente vê o acerramento do PT, do Lula, da esquerda, PCdoB, PSOL, PSB, etc. E nessa briga de todos, alguém diz o seguinte, ah, mas a carne baixou. A picanha baixou. E o arroz? e os legumes? E a batata? E o feijão? Nós temos aqui algumas donas de casa. Algumas funcionárias são donas de casa. E deve ter alguns homens aqui que fazem compras. Se não fazem compras, dão o dinheiro para fazer as compras. Ah, mas não é bem assim. Só que não se diz que as embalagens hoje contêm menos comida, menos alimento em cada embalagem. A embalagem que era de um quilograma passou a ser a 750 gramas pelo mesmo preço. É o pulo do gato. Isso para disfarçar que nós estamos vivendo um aumento muito grande de preço nos alimentos. Não estou nem falando negócio de gasolina, não, não, não. Vamos tirar isso fora. Vamos falar de alimentação. Quem aqui fizer compras de submercado sabe do que eu estou falando. Eu citei outro dia, não sei se foi aqui, algo que me deixou absolutamente chocado. Ah, não, foi aqui. Até um deputado aqui me corrigiu. Foi o delegado Augusto. O azeite está chegando na casa dos 50 reais e num desses supermercados está com aquele selo que vende, que é colocado na roupa, na Renner, na C&A, em caso de roubo, toca aquele alarme na saída, uau, 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 uau. Então, você imagina o cara, se quiser roubar um azeite, na hora que ele sai do supermercado, toca um uau, uau, uau. Ao ponto, chegou o azeite de presente, que, aliás, é uma coisa que devemos pensar seriamente em dar de presente de Natal ou de aniversário para os nossos amigos e familiares. Um azeite desse português, espanhol, evidentemente, para as pessoas mais especiais. E um azeitinho, mais ou menos, para os menos especiais da família, a sogra, etc. Senhores deputados, eu encerro por aqui. Minha saudação a todos os meus colegas, minha querida Lúcia, combativa, sofredora, e lamento muito o deputado Luiz Paulo, que tem a prerrogativa, o deputado Valda Seaza, de ocupar essa tribuna. No dia que ele se for, eu vou pedir para colocar aqui tribuna Luiz Paulo Corrêa da Rocha. Estou certo ou não? O homem que mais utilizou o expediente inicial e o expediente final. Eu espero que isso aconteça daqui a uns 100 anos. para a alegria de todos nós. Muito obrigado, senhor presidente. Não havendo mais oradores inscritos, a presidência suspende a sessão até as 15 horas, quando retornaremos com a ordem do dia. Está suspensa a sessão. Obrigado.